Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy A53 5G versus o Samsung Galaxy A54 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, nós deixamos aqui na descrição links com promoção e desconto pra você comprar de forma segura e barata. É só você clicar e conferir. E pra dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Galaxy A53, ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset da Samsung Exynos 1280 e vem na versão 8 GB de RAM. Já no Galaxy A54, ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset da Samsung Exynos 1380 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Galaxy A53, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB, no expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A54, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB, no expansivo de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A53, ele tem um peso de 189 gramas. No Galaxy A54, ele tem um peso de 202 gramas. No Galaxy A53, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Galaxy A54, ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas Full HD+. No Galaxy A53, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED, uma câmera frontal de 32 megapixels. No Galaxy A54, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED, uma câmera frontal de 32 megapixels. No Galaxy A53, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Galaxy A54, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Galaxy A53, ele tem um conjunto de câmera quadrupla. sendo que a principal é de 64 megapixels, a grande angular de 12 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 5 megapixels. O Galaxy A54 tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 12 megapixels e a macro de 5 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição links para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, e você queira melhor oferta e melhor desconto, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias, o link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. Para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A53 ele tem uma bateria de 5080 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Galaxy A54 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Galaxy A53 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmera com estabilização ótica. No Galaxy A54 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmera com estabilização ótica. E no resultado desse comparativo, entre o Galaxy A53 versus o Galaxy A54, o Galaxy A54 ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos, entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri